Aplausos 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 Achei nada que eu venho Os meus caras nas lindas da vida A minha sua mão Se eu me envolver Semear bem E o nome de Deus do lado Tudo é o prazer Vai conceder a minha vida A minha sua vida A minha sua vida A minha sua vida O amor A minha sua vida A minha sua vida O amor Eu me envolver Sem você nunca mais Vem, não tem nem chanel Nem você mesmo que ele Não tem nem Essa força pra lá A minha sua vida 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 Foi o que ia levar Pois perdoa as estrelas do céu No mar Vou poder no celular Se você já vai me enxergar O que ele enxergar O que você desculpe e brilhar Essa força pra amar Alayalala 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 Se você já vai me enxergar O que ele enxergar O que ele enxergar O que você desculpe e brilhar Essa força pra amar Alayalala Alayalala Alayalala